Quer aprender a fazer esse pão de queijo de frigideira? Vem comigo! Fala, galerinha ligada aqui no canal! Se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo! Galerinha, antes de mais nada, já curte, curte muito, eu quero chuva de like! Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal! Bora? Bom, pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer aqui o nosso pão de queijo, tá? Eu já ensinei pra vocês o pão de queijo fit antes, só que agora eu vou trazer uma nova forma de fazer ele. Se você é meu seguidor há mais tempo, sabe que eu faço esse pão de queijo na airfryer, em forminhas de silicone ou no forno. E vou despejar nas forminhas de silicone. Aí... Eu tento pegar esse queijo aqui, ó, e ir distribuindo ele, pra todos ficarem com a mesma quantidade, tá bom? Quando você enche assim a colher, ó... Você também pode rechear com frango, peito de peru, o recheio da sua preferência. Aí aqui, no caso, o que você faria? Colocaria uma camada, né, da massa, colocaria o recheio e depois cobriria com mais massa. Mas aqui eu queria trazer uma forma diferente pra você fazer também. Porque é muito legal, quando você tá fazendo a dieta, você inovar nos modos de preparo também, tá? No como fazer, variar se é no forno, se é no fogão, se é na airfryer. Porque cada modo que você faz, você engana a sua cabeça e você vai adaptando e fazendo com que a dieta fique muito mais duradoura e prazerosa. Então é isso que eu quero trazer pra vocês. A mesma receita, só que de forma diferente. E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro olivinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável. Receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Então aqui, ó, vamos recapitular. Se você não sabe as receitas, já salva aí nos favoritos. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, pra você receber muito mais vídeos, tá bom? Aqui você vai precisar de uma balança de precisão, tá bom? Se você não utilizar a balança de precisão, eu vou falar mais ou menos pelas colheres, tá? Pra você estar utilizando aí na sua casa também. Então aqui vamos estar utilizando requeijão light, requeijão zero aí de sua preferência. Mas Bárbara, só tem requeijão normal. Não, não tem importância. A única coisa que vai ser diferença vai ser que vai ter mais gordura na sua receita. Então, sempre quando você cozinhar e estiver numa dieta, assim, é legal você optar por uma versão menos calórica, tá bom? Então vamos estar utilizando aqui 15 graminhas do requeijão. Vamos estar colocando também goma de tapioca, 50 graminhas. Um ovo inteiro. Um queijo da sua preferência, aqui no caso estou utilizando cheddar light, tá? Uma fatia, você pode estar utilizando aí mussarela, prato, vários tipos de queijo, tá bom? E aqui, deixei reservado já um frango desfiado, tá? Que a gente vai estar utilizando pra fazer o nosso recheio. Como a gente vai fazer o ponte de queijo na frigideira, a gente vai rechear com frioz e depois fechar como se fosse uma calabioca mesmo, tá bom? Então galera, a gente também vai precisar um temperinho, tá? Pra você estar utilizando e um orégano, se você gosta. Que aí vai dar um gostinho mais diferenciado, bem gostosinho. O orégano a gente vai usar a parte, depois quando a gente tiver já com recheio. Agora a gente vai para a massa do nosso ponte de queijo. Então beleza, vamos pesar aqui primeiro o ovo. Eu gosto sempre de começar com o ovo, porque se você começa com água de tapioca, ela agarra muito lá na nossa recipiente. Então ela dá pra você começar com uma coisa mais líquida, tá? Sempre como você vai fazer qualquer receita. Então aqui ó, vamos quebrar o ovo. Vamos colocar o nosso requeijão. 15 graminhos. 1, 2. Passou um pouquinho, deu 17. Tinha dado 14, mas caiu mais. É legal pra você ir observando também, porque às vezes você vai só no olhômetro assim. E você passa até 30 gramas e tipo assim, só foi, só foi. Então parece que é bacana, porque você que tá fazendo uma dieta, você consegue controlar cada vez mais, tá bom? Pode mexer com o garfinho. O temperinho a gosto, tá utilizando aqui um salzinho. E o nosso queijo, eu gosto da gente fatiar bastante ele, porque ele vai distribuir melhor, tá? No nosso pão de queijo, na nossa receita, vai distribuir melhor ele ao longo aqui da receita. Então aqui ó, vamos fatiar ele. Vamos colocar no nosso recipiente. E aqui agora, por último, a gente vai colocar a goma de tapioca. Lembrando, você pode estar utilizando 50 graminhas. Se você utilizar mais que isso, a nossa massa vai ficar muito dura. Então não vai ficar com uma consistência muito legal. Então aqui ó, eu vou pesar, é, vou colocar na colher também pra mostrar pra vocês mais ou menos quanto que vai dar. Uma, 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 opa, passou um pouquinho mais de três, né? Três colheres mais ou menos dessa aqui cheia, que vai dar 50 graminhas. Então aqui, agora a gente vai misturar pra ficar uma mistura homogênea, tá bom? Então pessoal, quando você já deixar nossa misturinha bastante homogênea, experimenta pra ver se você precisa colocar um pouquinho mais de tempero, você vai equilibrando. Já vou deixar nossa frigideira pré-aquecendo, tá bom? Deixar no fogo um pouco mais baixo. Porque essa panela é um antiaderente, então eu não preciso untar ela com nada. Mas se você precisar, pode untar aí, tá bom? Na sua cara. Lembrando que se você usar um azeite, observe com cuidado a quantidade que você põe, porque senão você utiliza muito azeite e já vai deixar de ser pit. Então, vamos deixar de esquentar um pouquinho. E já vamos colocar nossa misturinha lá na frigideira, tá bom? Então pessoal, já vamos jogar aqui nossa misturinha na frigideira e tampar ela, tá bom? Até ela criar uma crostinha pra ela ficar bem firme, pra gente virar do outro lado e ficar pronta pro recheio. Pessoal, como eu já tinha o frango pronto, tô só esquentando ele um pouquinho no metro longos, tá bom? E aqui eu mudei de fogo, eu coloquei no fogo mais baixo pra ele não queimar. Então aqui, ó, já tá com uma consistência boa pra gente virar ele. Já virei ele do outro lado e ele já vai tá prontinho pra gente rechear. Então pessoal, já tô recheando aqui nosso pão de queijo. Coloquei 10 graminhas de requeijo online, coloquei o orégano. E agora tô colocando o frango, tá? Desfiado. Esse frango aqui eu coloquei com um pouquinho do molho, tá? Só pra ele ficar com uma consistência bem bacana. É, eu coloquei 50 graminhas e agora eu vou fechá-lo. A gente vai dobrar o mesmo. Se você gosta aí de ketchup e alguma coisa assim, dá pra você tá utilizando. Opti sempre com versão zero, tá bom? Então o nosso pão de queijo tá prontinho. Vou colocar ele num prato pra ele ficar bem bonitinho e já mostro pra vocês o resultado. Então pessoal, ficou prontinho o nosso pão de queijo fit aqui na versão de frigideira. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou deixar aqui os macros passando da receita pra vocês, tá bom? E aproveite, faça versões diferentes também. Me marque lá no Instagram, me marque aqui no YouTube. E eu quero ver vocês fazendo, reproduzindo, tá bom? Agora chegou a parte boa, a hora de experimentar essa gostosura aqui. Então eu já quero ver vocês fazendo aí. Deixe o like nesse vídeo se vocês quiserem outros tipos de vídeo como esse, tá bom? E vamos lá. Nossa, vamos lá. Se você quiser mais vídeo-aulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí pra ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino. Vai lá conferir. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, hashtag BarReceitinha. Me enche de chuva de direct. E eu quero ver você comentando aqui embaixo, quero mais um vídeo de receita com a Bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho